Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, espero que vocês estejam felizes e preparados para mais uma aula bem legal sobre a história do nosso país. Nossa aula de história para o terceiro ano. E se você não for aluno do terceiro ano, seja bem-vindo, pode participar também. É um assunto que interessa a todos. Chama a mamãe, chama o papai, quem estiver aí, vamos participar desse momento. Olha só, os indígenas em nossa história, vamos recapitular o que nós já aprendemos sobre isso. Então, quem vivia aqui no nosso país em 1500? Eram quem? Eram os indígenas. Eles eram um povo formado por mais de 5 milhões de habitantes dentro do nosso país. Professor, eles eram todos iguais? Todo mundo gostava da mesma coisa? Tinha a mesma cultura? Não! Eram vários povos indígenas. O que significa isso? Vários povos indígenas. Cada povo com seu costume, com a sua forma de falar, com a sua língua, seu dialeto, a sua forma de vestir, de agir. Até a alimentação deles, cada tribo tinha seu jeito de se alimentar, de cultuar, de cultuar, de fazer os seus cultos. Os trajes também, quando eles iam cultuar, cada tribo tinha seu jeito de viver. E eles viviam felizes. Aqui era o lar deles, era o canto deles, a terra deles. Então, quem chegou aqui, de repente, e encontrou os indígenas aqui? Será que foram os africanos? Os portugueses? Relembraram? Quem foi? Então, foram os portugueses que chegaram aqui e encontraram os indígenas vivendo no litoral do nosso país. E onde que foi mesmo? Qual o nome do lugar? Então, Porto Segundo. Marcaram aí? Pensaram? Estão relembrando? Então, e qual nome a terra tinha quando os portugueses chegaram aqui? Vamos lá? Pensem aí. Será que era Cabralha? Ou será que era Pindorama? Pindorama? Então, quem lembrou direitinho? Pindorama. Pois é. Os índios, eles deram um nome pra terra e o nome que eles deram era Pindorama. Tem um site no YouTube, eu sei que vocês gostam muito de vídeo e tudo, pesquisem lá, palavra cantada Pindorama. É uma música muito bonita que fala sobre essa história, dessa chegada aqui dos portugueses, ok? Só pra título, assim, de enriquecimento mesmo, de aprendizado de vocês. Vamos lá. E vocês sabiam que o nosso país já teve outros nomes? Além desses quatro nomes que eu coloquei, o nosso país, ele teve nove, deixa eu arrumar aqui, nove nomes. Eu escolhi quatro iniciais pra aula de hoje. Olha só. Nosso país já se chamou Ilha de Vera Cruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra do Brasil. E olha só que legal. Desde 1527, ó, tem pau, né gente? Que o nosso país se chama Brasil. Professora, mas por quê? Porque o nosso país, a plantação, havia uma árvore chamada pau-brasil. Que ela, todo lugar que ia, era uma árvore nativa daqui da nossa terra. E era uma árvore que ela foi muito, foi uma árvore muito utilizada, né? Pelos europeus, quando eles chegaram aqui. Uma árvore que foi muito utilizada até pra construção das terras deles, né? Então, por ser uma árvore muito popular com esse nome, pau-brasil, Nossa terra recebeu esse nome tão lindo. Então, vamos continuar. A gente falou, fizemos uma reprise das outras aulas que a gente já teve, sobre descobrimento, não foi? Mas e hoje? E agora? Vamos lá. O que é ser índio? Leiam comigo. A Organização das Nações Unidas, ONU, entende os índios como os povos e comunidades que possuem uma ligação histórica com as sociedades antepassadas que viveram no território brasileiro antes da chegada dos portugueses. Esses povos entendem-se como grupos distintos da sociedade nacional, possuindo suas próprias formas de organização. Nossa professora, ficou tão grande. Então, o índio, com o passar dos anos, né? Com o passar do tempo, eles não são mais os 5 milhões que viveram lá atrás. Infelizmente, hoje, o número é bem menor, mas eles ainda continuam no nosso meio. Eles continuam com sua cultura, com suas tradições. E é sobre isso que a gente vai aprender um pouquinho hoje. E principalmente os índios da nossa terra, de Minas Gerais, nosso estado. Qual é o nome do nosso estado? Minas Gerais. Por que eu estou repetindo? Porque tem criança que, às vezes, confunde o nome do estado com da cidade. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre os indígenas dentro do nosso estado. Coloquei aí para vocês essa imagem dos índios guaranis. Porque os índios guaranis, eles são em maior quantidade dentro do território brasileiro. É um povo que são mais de 46 mil indígenas. Então, eles estão espalhados norte, sul, leste, oeste, sudeste, no país inteiro. Tem esse povo com essa etnia dos guaranis. Então, é a maior tribo dentro do nosso território. E anomames e chavantes. Coloquei essas duas tribos. Esses índios e anomames, eles vivem na região da Amazônia, lá no norte do nosso país. Os chavantes, eles vivem na região centro-oeste. Então, em todo lugar do nosso mapa, do nosso país, sempre haverá uma comunidade indígena. E hoje, nós vamos aprender que no nosso estado, Minas Gerais, nós temos oito etnias. Nós temos oito tribos diferentes, oito povos com costumes, línguas, dialeto, forma de viver diferente. Quando a gente vê uma imagem de um índio, principalmente hoje com o crescimento da tecnologia, da internet, a gente olha e pensa assim, e é tudo igual. Não é. Não é tudo igual. Então, cada tribo tem o seu jeito de viver e sua cultura. Olha só, vamos começar por esses aí que a gente está vendo na imagem. O nome deles é Chacriabá. Suas terras são situadas às margens do rio São Francisco, no norte de Minas Gerais. Aí a gente tem também os Pataxó. Vivem no sul do estado da Bahia e norte de Minas. São nomes indígenas, ok? Caxi-xó. São nomes indígenas. Às vezes a gente dá uma travada na língua, tem que falar devagarinho para poder conseguir falar. Vamos repetir comigo? Caxi-xó. Suas terras estão no município de Martinhos Campos, em Minas Gerais. Ai, professora, onde fica? Está dentro do nosso estado, é nosso povo também. Pancararum. Eles estão localizados no município de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Esses índios Pancararum aí, eles vieram de Alagoas, bem longe, lá no nordeste do nosso país. E na medida que eles vão viajando entre as cidades, eles vão se alojando onde eles acham melhor. Então hoje a gente já tem aqui no Vale do Jequitinhonha, na cidade de Araçuaí, essa etnina. Aranã. Está localizada também em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Machacali. Habita nos municípios de Machacalis. Olha, eles têm um município com um nome bem parecido com um deles. Santa Helena de Minas, Sertópolis, Ladainha e Teofilotone. Bem aqui pertinho de nós, em Teofilotone, tem os índios Machacali. Chucurucariri. Oriundos também de Alagoas, onde o grupo vive no sul de Minas Gerais, no sul do nosso estado. Eles também é um povo que eles foram buscando melhores condições de vida. Então olha de onde eles saíram. Lá do nordeste, lá em cima, no mapa. E vieram parar aqui, pertinho de nós. Olha só que legal. Os índios Krenak estão muito próximos, gente, do nosso município. E essa aula foi uma aula tão especial, produzida na plataforma, bem detalhada, sobre a forma deles de viver, pelo que eles lutam, como eles são índios, mas são muito evoluídos. Eles estudam, eles correm atrás de melhorias para viver, mas eles lutam muito mesmo para manter a etnia deles, para o povo deles não morrer. Eles estão num número mais ou menos de 600 indígenas. E não tem só aqui pertinho de nós, não. Eles têm, a tribo deles tem também ali na região do centro-oeste. E olha só, por que que eu frisei os índios Krenak? Por causa dessa imagem aí. Os índios em nossa região. Botocudos. Não vamos esquecer esse nome. A gente vai ver esse nome aqui mais para frente, em mais aulas de história que vocês irão aprender. Mas esse povo aí é um povo muito importante para a nossa história, a história da nossa cidade. Sabe por quê? Porque eles foram os primeiros habitantes daqui, de Governador Valadares, da nossa região. Eles moravam aqui, eles moravam nas margens do Rio Doce, e eles construíram suas famílias aqui. E por que que eles são chamados de botocudos? Por causa desse uso aí de botoque, desse detalhe na boca deles, na orelha, eles eram chamados de botocudos. E eles eram índios, eles não queriam homem branco na terra deles, não. Então a história conta que eles eram muito bravos, eles lutavam bravamente por aquilo que era deles. E eles tinham um cuidado muito grande com a cultura deles, para ela não se perder. Mas como a história do índio nem tudo é só alegria e natureza, e beleza, eles tiveram também seus momentos de dificuldade, as guerras por causa de terras. Então, hoje, o que que sobrou da etnia dos botocudos? Os krenak. Eles é que ficaram como remanescentes desse povo, e eles constituem, como está aí no slide, os últimos chamados botocudos do leste, daqui de Minas, justamente porque tem descendentes dos botocudos, até com outros nomes espalhados pelo nosso país. Então, é uma história, nossa, professora, mas isso aconteceu há tanto tempo, né? Mas a gente tem que valorizar a nossa história. É a história de um povo que deu origem ao que nós somos hoje. que é muito importante a gente conhecer a nossa origem, conhecer o nosso passado, para a gente valorizar tudo o que a gente tem aqui hoje, no presente, e buscar também formas de melhorar o futuro. Sobre os índios krenak, tem muita matéria também para vocês assistirem, muito vídeo no YouTube sobre a história deles. Eles fazem questão de documentar a história deles. Eles são, tem índios no meio deles que eles são jornalistas, formados, e eles lutam para que a história deles não fique esquecida, para que a cultura deles não fique esquecida. Ok? Vamos lá. Heranças indígenas que nós temos. Olha que delícia. Preste atenção nessa culinária aí. Se a gente ama comer peixe e uma moqueca, a gente deve isso a quem? Aos indígenas. O canjicão, que todo mundo ama comer nas festas de escola, também, gente, a gente deve essa herança a eles. A paçoca, a pamonha, a feijoada, a mandioca, tudo que vem da mandioca, que provém aí, é herança culinária que a gente tem dos indígenas. E isso é tudo de bom, né? Aí eu fiz um resumo, mas é tanta coisa boa, tanta coisa boa, que a gente vai aprendendo com o tempo. O banho. O banho brasileiro toma banho, toma muito banho, né, gente? A gente aprendeu com os índios, nós não aprendemos com os europeus, não. Viu? Então, tomou banho, gosta de rio, de cachoeira, de se molhar, de se banhar, lembra que é uma herança desse povo maravilhoso, que é raiz nossa, os indígenas. Vamos lá. A maquiagem. Toda mulher gosta de maquiagem. As meninas amam maquiagem também. É uma herança indígena. Primeira coisa que a gente pensa, quando a gente para para pensar no índio, o que a gente lembra? Do corpo pintado, né? Das vestes diferentes, coca, os brincos, tudo isso, bijuterias, essas coisas, nós herdamos dos índios. E a gente, é muito importante a gente aprender sobre isso, a gente conhecer a nossa história, saber da nossa cultura. Isso é muito curioso. Quando nós estávamos planejando essa aula, essa curiosidade da maquiagem foi algo assim que para mim me surpreendeu. Porque eu nunca imaginaria que a maquiagem seria uma herança dos indígenas para a gente. Conseguiram entender um pouquinho da nossa aula? Aprenderam? Agora vamos lá. Herança indígena no idioma. Palavras portuguesas de origem tupi. Olha só. Abacaxi. Eu frisei algumas. Vamos procurar essas que eu frisei? Abacaxi. Açaí. Delícia. Amendoim. Arara. Urubu. Jabuticaba. Tatu. Perceberam que eu frisei palavras muito comuns para nós? Capim. Aí tem várias outras, né? Caju. Então, caipira. São palavras que são muito cotidianas para a gente que a gente nem imagina que foram palavras do dialeto dos indígenas, especialmente dos tupis. Gostaram da nossa aula? Aprenderam? Conseguiram fazer uma retrospectiva aí de tudo que a gente aprendeu nas outras aulas, das aulas da plataforma? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Estudem bastante. Tem tanto material bom na plataforma para vocês estudarem. E, ó, para acessar a plataforma SMEDGV, as atividades, aponte a câmera do seu celular aí para o cantinho da tela. Vamos lá. Acesse as nossas redes sociais, inscrevam-se no nosso canal, corre lá no sininho do canal e ative o sininho, porque toda vez que tiver uma novidade, você vai receber no seu celular. Acessem as redes sociais para vocês ficarem ligados em tudo que está acontecendo na educação, nas escolas. E eu vou ficando por aqui. Um abraço apertado para vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau.